E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de mais uma grande figura de extrema importância no mercado financeiro. Nesse caso não é bem um investidor, mas sim um economista, Harry Markowitz. A teoria criada por Markowitz até hoje influencia a elaboração de carteiras de investimento. Markowitz é o criador da teoria moderna do portfólio, também conhecida como teoria de Markowitz em sua homenagem. Esta teoria revolucionou o método de elaboração de carteiras de investimentos. Por esta criação ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia no ano de 1990. Ele dedicou seus estudos, sobretudo, a qual seria a melhor maneira de criar uma carteira com o maior retorno e o menor risco possível. Se baseando na correlação entre os ativos, Markowitz conseguiu de forma empírica comprovar que existem carteiras com os maiores retornos possíveis para certos níveis de volatilidade relativamente baixos. Essas carteiras estão todas presentes na chamada fronteira eficiente. Ou seja, todas as carteiras presentes na fronteira eficiente são carteiras otimizadas pela teoria de Markowitz. Portanto, possuem uma otimização de risco e retorno. Entre os fatores levados em conta por ele é a elaboração de estudo que leva em consideração complexas fórmulas matemáticas. No entanto, a sua base teórica é acessível de entender mesmo para os investidores iniciantes. Os três principais pontos levados em conta na elaboração da teoria moderna do portfólio são os seguintes, retornos esperados, risco e correlação. Entre os retornos esperados, cada ativo possui um retorno esperado, isto é, o quanto o investidor espera ganhar ao comprar aquele ativo. Este retorno esperado é diferente para cada ativo e ele costuma variar diretamente com o risco esperado. Ou seja, ativos com menores riscos possuem retornos esperados pequenos, enquanto ativos com maiores riscos possuem retornos esperados bem maiores. Por exemplo, suponha que o investidor resolva investir na poupança, a aplicação mais popular do Brasil. Esta é uma aplicação considerada de baixíssimo risco, visto que além de contar com a segurança do crédito de um banco, conta também com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Porém, este baixo risco vem acompanhado de uma má notícia para o investidor. O retorno esperado também é muito baixo. Em 2018, por exemplo, a poupança rendia apenas 0,37% ao mês. Ou seja, até abaixo da meta da inflação do governo brasileiro. Agora, compare o investimento na poupança com o investimento em ações. As ações possuem um retorno esperado muito acima da poupança. O retorno médio do índice de ações brasileiro, por exemplo, é geralmente de 7,5% acima da inflação. Considerando uma inflação baixa, isto é um retorno muito alto. Este maior retorno, porém, vem acompanhado de uma maior volatilidade. O retorno das ações pode variar bastante, oscilando anos negativos e anos muito positivos. Outro fator que ele leva em conta é o risco. Como visto, o risco está diretamente associado ao retorno esperado. Quanto menor o risco, menor o retorno e vice-versa. Este risco é medido pelo desvio padrão. O desvio padrão mede qual o desvio médio do centro da média de retornos. Este desvio pode ser para mais ou para menos. Um alto desvio padrão está associado a um maior nível de volatilidade. Ou seja, uma maior incerteza com relação àquele ativo. As ações, por exemplo, apresentam um desvio padrão muito alto. Portanto, os seus retornos no curto prazo podem oscilar bastante. Fazendo com que você cometa erros se o seu objetivo é resgatar no curto prazo. Por exemplo, em 2015 o Ibovespa rendeu menos 13,3%. Enquanto que em 2016 rendeu mais 38,9%. Já a poupança possui rendimentos que apresentavam variações mínimas. Em 2015, por exemplo, a aplicação rendeu 8,15%. E em 2016, 8,3%. Outro tema que ele aborda é a correlação. No tema da correlação é onde acontece a revolução representada pela fronteira eficiente. A correlação de ativos mede o quanto esses ativos se movem conjuntamente e varia de mais um a menos um. Mais um são os ativos que se movem de forma exatamente iguais. Na prática, isto é muito difícil de ocorrer, mas ocorrem correlações muito próximas de um. Por exemplo, as ações ordinárias da Petrobras se movem de maneira muito similar às suas ações preferenciais, possuindo uma correlação quase igual a mais um. Já os ativos que se movem de maneira completamente oposta, possuem a correlação menos um. Na prática, isto é também muito difícil de ocorrer, mas existem ativos que se movem de maneira oposta, embora não perfeitamente. O exemplo é o Ibovespa e o dólar. Quando o Ibovespa cai, o dólar sobe e vice-versa. Ou seja, estes dois ativos possuem uma correlação negativa. A teoria moderna do portfólio revolucionou ao comprovar os benefícios de acrescentar ativos que se movem de forma diferente em um só portfólio. Através de modelos matemáticos, ficou comprovado que o melhor portfólio não seria composto apenas por renda fixa ou apenas ações, mas sim de uma composição mista entre estes dois tipos de ativos. Obviamente que o portfólio também deve se adequar ao perfil de risco do investidor. O principal legado da fronteira eficiente foi demonstrar para todos o poder da diversificação. Não coloque todos os seus ovos em apenas uma cesta. Então, levando em consideração estes três fatores que já citamos, você pode montar de forma inteligente a sua carteira, com ativos de menor ou maior risco e também que não tenham uma correlação. Ou seja, você vai ter sempre um lugar para poder tirar recursos para eventualmente aproveitar oportunidades que surgiram no recurso que caiu, por exemplo. Mas o vídeo foi esse pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima! Tchau!